O que é o deputado? O que é o deputado? Ele que fala, governador, se não tem condições, eu entrego a pasta. Não tem condições de eu manter a Sedan da forma que está. Seis meses, todo dia você vê discurso aqui de vários deputados, deputado Adelino, deputado Redano, outros deputados que falam com a falta de gestão daquele local. Com a falta de flexibilidade ou algo assim que possa tomar o administrador. Comum com a sua ideia, somos aí unidos na questão. E se for necessário, deputado Redano, vai ter um recesso agora parlamentar. Quando vier, a gente monta uma comissão, deputado Adelino. E vamos para cima também dessa situação. Muito obrigado.